Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o meu torninho caseiro que eu fiz com o resto de sobras aí de ferros, o que eu tinha em mãos, né? Não gastei muito nele, é um torninho bem simplesinho, mas muito essencial aí na fabricação das miniaturas e outras peças que queiram tornear. Tá bom, pessoal? Vou estar mostrando os detalhezinhos dele aí, a escolha do motor também é essencial para a gente não ter dor de cabeça depois no futuro, tá bom? Para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe seus comentários, a sua curtida aí é essencial para o crescimento do canal para a gente estar trazendo outras novidades para vocês, tá bom? Ative também o sininho para não ficar de fora aí dos próximos vídeos. É isso aí então, pessoal. Esse é o meu torninho que eu inventei nele, né? Fui fabricando ele com restos de materiais que eu tinha aqui em mãos, pedaços de MDF, ferros aqui que eu tenho sempre alguma coisa e não gastei muito nele. Eu não gastei nem para fabricar a rosca do eixo do motor porque o torneiro é meu amigo, não me cobrou nada, né? Então, o que eu gastei mesmo foi o mandril e, vamos dizer assim, a tinta aqui, uma tintinha aqui para pintar ele, os eletrodos, coisa mínima assim. Não deu, acho que total é uns 50 reais. Daí a gente não investindo num torno, sobra o dinheiro para a gente investir em outra ferramenta mais essencial, né? Porque o torninho é bem fácil de fazer mesmo, só basta ter um motor, tá bom? Então, deixei ele previamente desmontado aqui para mostrar para vocês. Aqui eu usei um pedaço de MDF para fazer a mesinha dele aqui. Essa peça aqui é uma peça de ferro, que é uma chapa de... onde corta cerâmica, um cortador de cerâmica. Daí eu desmontei, né? Não estava usando mais, daí adaptei aqui. Aqui também os pés dele é ferro. Adaptei para fazer os pés dele, né? Poderia ter usado outros tipos de coisa também, né? Ó, coloquei também os pezinhos de borracha ali para ele não vibrar, né? Ficou bem firmezinho e bem pesado ele mesmo, porque esses ferros dos pés aqui, ele é uma barra de ferro bem grossa e bem pesada. Aqui assim eu adaptei aí umas cantoneiras, né? Para colocar aqui. Daí faz uma pecinha ali para fixar ele. Eu tinha colocado um contraponto e acabei tirando o contraponto. Acabei nunca usando o contraponto nele. Daí acabei tirando fora. Daí cortei aqui e tirei o contraponto dele. Tá bom? Isso aí vai da criatividade de cada um criar, né? Mas não tem muito mistério. Aqui eu adaptei um cano de PVC para deixar ele redondinho para a gente poder trabalhar melhor, né? Pedacinho de ferro, cortei no meio, furei aqui e enfiei para dentro aqui. Tá bom? Outra coisa, o mandril. Usei um de 13 polegadas aqui. Dá para usar o maior ou o menor, né? Mas eu aconselho a usar o maior, que daí dá... O tamanho da pecinha aqui para a gente pegar é melhor. Aqui está desmontando aqui para vocês verem. Aqui é a caixinha que eu fiz para proteger o motor. Tá bom? Pedacinhos de MDF aqui. Um liga-desliga. Motorzinho de 3 quartos. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se dá para ver aí. Motorzinho de 3 quartos. Está mostrando para ele aí o motorzinho dele aí. Motorzinho de 3 quartos. Você vê, né? RPM aí é... 3.470. Um motorzinho bem básico. Ele tem aqui para mudar ele para girar para os dois lados. Daí é só inverter os fios ali que ele gira para os dois lados. Aqui, pessoal, também eu adaptei aqui. Eu soldei esse pedaço de ferro aqui de cano. Para a gente poder parafusar o motor, né? Ele fica bem firme. É essencial, né? Parafusar em base de ferro mesmo. Em madeira até dá para parafusar, mas tem que ser uma coisa bem firme mesmo, tá? Daí eu fui montando ele, né? Daí adaptei esses MDF aqui para... Para mim poder montar a caixinha dele, né? Para não pegar pó. A gente... É essencial proteger ele para o pó não entrar para dentro do motor, né? Fiz a caixinha aqui para fixação. Então, fixei ele aqui a caixinha, né? Para não pegar o pó no motor, né? Daí aqui furei só a largura do eixo. Tá bom, pessoal? Não tem muito mistério aí na fabricação desse torno, né? Bem fácil mesmo. E fiz essa caixinha aqui para largar alguma coisa aqui em cima, né? Umas ferramentas aqui. Se quiser largar. Ficou bem protegido. Só deixei uma abertura aqui no fundo dele para não ter problema de... Do motor esquentar muito também, né? Tem que deixar uma pequena abertura. Sobre o motor aí. A experiência que eu tive com o motor, né? Eu usei motor de tanquinho. Eu aconselho não usar o motor de tanquinho. Dá para fazer. Dá para fazer torno com o motor de tanquinho. Dá para fazer. Só a questão do torno. O motor de tanquinho, o eixo, ele é muito fraquinho. É mais fino que esse, dependendo do motor. Às vezes, como que nem vocês viram aí nos vídeos aí que eu estou olhando as rodinhas. Tu força o formão contra a madeira. Tem que ser um eixo bem forte, bem reforçado. Eu tinha um eixo, um motor de tanquinho, ele acabou cedendo, ficou ondulado. A rodinha saía meio oval. Não deu certo. A lixa também, a gente força a lixa também. Ele acaba não dando certo. Para vocês terem uma noção, o motor de tanquinho geralmente usa um tamanho de enrolamento desses aqui para menor. Esse meu motor aqui, ele é um enrolamento um pouquinho maior que esse aqui. Então, já dá para ter uma ideia, né? É um enrolamento um pouquinho maior ainda que esse que eu tenho aqui em mãos. Então, ele já se torna mais reforçado, tá bom? Eu penso assim, né? Eu vejo assim. Questão também é um motor aí com o eixo bem, bem justinho. Esse aqui não tem folga nenhuma. E o torneiro, quando fizer a rosca aqui para o mandril, vocês falem aí com o torneiro de vocês, para fazer uma rosca bem justinha que dê no mandril aqui, bem justinha. Para ele entrar, não entrar muito folgado, né? Entrar bem justinho mesmo. Porque a questão é a seguinte, depois que ele estiver girando aí, ele tem que girar redondinho, né? Se não, as rodinhas aí, ou o que tornear ele aí vai ficar meio torto. Tá bom? Essa é, mais ou menos, é isso aí, a questão do motor, né? Eu aconselho aí a usar um motorzinho, mais ou menos, um porte desse aqui, que é mais reforçado. De repente vai gastar um pouquinho mais, mas vale a pena. Porque depois vai fazer um torno aí, depois vai acabar não dando certo, vai ter que refazer tudo de novo. Já perde tempo também, né? Tá bom, pessoal? Acho que era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês aí. Essa aqui, adaptei esses pedaços de cantoneiro aqui nele, para fazer aí o suporte aqui para essa ação aí do bracinho aqui, para a gente torne as pecinhas, né? E as medidas dele, esse torninho aqui ficou com 64, que é o tamanho da chapa aí desse cortador de cerâmica que eu tinha, né? Dá mais ou menos uns 20 de largura. Esse motorzinho aqui, ele tem mais ou menos uns 20, uns 14 de diâmetro aqui. Tá, pessoal? É isso aí, então. Esse é o motorzinho aí, bem simplesinho de fazer, não tem muito mistério aí, que nem eu digo aí, né? Muito bom de tornear nele. Ficou excelente esse motor mesmo, esse torninho. Tá bom? Então tá, pessoal, esse aí é o torninho, né? Montei agora toda a base dele aqui, ficou bem firmezinho. Eu quero também adaptar mais futuramente aqui, é um... Do lado da chavezinha aqui do líder desliga. Eu quero adaptar um dimmer, que é aquele que controla a velocidade, né? Para a gente, de repente, estar fazendo uma pecinha mais delicada, para trabalhar com menos rotação o motor. Então, é isso aí, pessoal. Ficou bem legalzinho esse torno mesmo. Ficou bem firmezinho. Isso aí, espero ter ajudado vocês, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o torninho que eu fiz ele, né? A gente passou aí as dicas para vocês, de como fazer ele, né? Ajuda bastante, sempre tendo dicas boas aí para a gente, quando vai construir alguma coisa. Eu sempre estou pesquisando também no YouTube, aí, algumas dicas, né? De como fazer. Então, ajuda muito. Daí a gente vai tirando uma ideia daqui, uma ideia dali, e acaba montando, que nem eu montei esse torno aqui, né? É essencial aí, que nem eu falei, a escolha de um bom motorzinho, né? Motor de tanquinho dá para fazer também. Outros tipos de motor dá para fazer. Mas, depende muito aí, se não vai forçar muito, se é madeira meia dura, às vezes pega uma madeira meia dura, vai ter que forçar no formão, na lixa, e acaba cedendo aí o eixo do motor, e acaba o seu trabalho ficando ruim, né? Tá bom, pessoal? Se você gostou aí, deixe seu comentário. Sua curtida também é muito importante aí no crescimento do canal, para a gente estar trazendo aí novos vídeos para vocês. E ative também o sininho, para você não ficar de fora dos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo.